Quem tem aquário? Tem dificuldade de manter sua água cristalina desse jeito? Estamos sem iluminação. A iluminação que eu estou usando é a iluminação do teto. Mas aquela que você consegue perceber detalhes que normalmente passariam, né? Eu vou te dar a dica. Simples. Você pega o seu filtrinho, enche de biologia, enche de cerâmica e envolve até a biologia ser criada com o perlom. E prende com elástico e deixa fazer a filtragem. Tá? Aqui estamos usando o ranguião, está cheio de mídia, né? Está cheio de mídia. E aqui tem umas ervilhas d'água. Temos aqui um bambuzinho da sorte, né? Tudo isso ajuda na diminuição de amônia. Lógico, tem um peixe só, não vai trazer problema de pico. O que eu faço? Eu tenho esse aquário 100% estabilizado. E essa tilápia, quando só, ela é uma deusa. Botou outro, ela vira um siri. Porém, a beleza é de se discutir. Ter ou não ter uma tilápia zebra. Se tu tem espaço, tem um aquário grande, com indivíduos maiores que ela, você consegue mantê-la por um bom período dentro do seu aquário. Uma alimentação tranquila, não é exigente, come de tudo. E o espaço é esse aí, ó. Não é uma saltadora, porém, é um lindo ser. Quando ela estiver com o seu tamanho, que realmente é difícil, você botar dois indivíduos dentro do mesmo espaço, você vai perceber que você tem um exemplar para um aquário bem dimensionado, que vai causar inveja naquela visita que vem na sua casa. E principalmente aqueles que amam, que querem ter, mas não conseguem manter uma estrutura para ter um animal desse. E se quer uma dica para deixar a água clara, carvão vegetal enrolado no perlão. Tira toda e qualquer impureza. O carvão que você costuma comprar, que eles usam para aquarismo, ele tem a função que acaba removendo a biologia boa. Tira ruim, mas também tira a boa. Faz um sistema de filtragem, mas tirando biologia. O carvão vegetal não. Ele faz a filtragem mecânica perfeita e mantém a sua água clara desse jeito. Eu peguei esse aquário, a água era só lodo. E só está trabalhando ali. Eu vou deixar até saturar bastante aquele perlão. A ponto de descartar. Coloco o outro, né? E deixo o sistema trabalhando. Certo? Esse é um conselho que eu dou para os iniciantes, né? Lembrando, só coloca peixe depois de você montar a sua estrutura. Depois de você perceber que a decoração está legal. Colocou a água. Deixa a biologia se formar. E vai colocando peixes gradativamente. Não cometa erros iniciantes como eu cometi de por você ter um aquário de mil litros e colocar peixes demais. O peixe, ele polui muito, né? Ele troca muito na respiração dele. E fora a urina. E fora os dejetos. Então, você tem que ter uma biologia preparada para consumir todo esse detrito. Então, se você não tem, você vai perder seu peixe. E tem peixe que é difícil de achar, né, cara? Tem peixe que é muito difícil de achar. Por exemplo, em uma loja de aquarismo, raramente você vai encontrar uma tilápia zebra que esteja em boas condições de saúde. Porque, geralmente, ela já rodou na mão de muita gente. Os caras devolvem. briga muito. Então, é um exemplo. E existem outros peixes também que são traiçoeiros. Tu bota ali. Quando dá na madrugada uma apagada à luz, o pau fecha. Tá? Já perdi alguns peixes assim também. Por inexperiência. Então, o que é que eu aconselho? Ou você faz igual eu. Tenha mais de um aquário. Né? E tem mais para ser montado. Ou, você pensa dez vezes antes de você manter um sistema. Olha a quantidade de quingos para o tamanho desse aquário. É pouco. Porém, olha a minha estrutura biológica. Que está se criando ainda. Essa está criada. Né? Essa está criada. Já está ali, funcionando, trabalhando. Essa outra vai se formar. Eu tenho que isolar essa caixa para ela não pegar luz. Né? A biologia trabalha melhor na escuridão. Mito ou verdade? Mas eu percebi que no escuro ela se forma muito mais rápido. Por isso, os... Os... São... São... Os laterais principalmente são pretos. Não só por estética, mas sim por questão biológica. É uma ideia. Esse aqui eu fiz a mesma coisa. Peguei o filtro. Está ali, olha a treta. Coloquei a bomba cheia de mídia. Peguei uma garrafa PET. Furei todinha, todinha, todinha. Para não haver retenção. E enrolei a bomba no perlão. Só que aqui estou com duas tilápias. Duas bênçãos. O que que ela faz? Não é zebra essa dali. Ela ali é comum. E essa de baixo é um filhote, mas também é outra espécie de tilápia. Então elas não se combatem. O perlão, ele consegue fazer uma filtragem mecânica muito boa. Então a água fica como? Bem cristalina, certo? E dois peixes tranquilos não fazem uma revoada na água, né? Mas a tilápia tem a mania de arrancar. Arrancar, cavar, fazer altas desgraças. E o que que eu tenho optado? Peixe de água fria. Porque eu estou no sul. Santa Catarina. Então, a tendência da água aqui é chegar a 7 graus. Então, poucos peixes suportam essa temperatura. Aqui está, alguns aquários estão com 11, 14. E tem um aquário com 26, 28. Mas temos o grande problema dos pHs, né? Então tem pH que você tem que segurar a onda. E tem pH que você consegue trazer para o 6.8, que é um pH interessante. E tem peixe que é do mesmo pH, mas não pode conviver dentro do mesmo aquário. Porque eles são combatentes. São ciclides, outros não. Então, dá a mesma faixa de pH, a mesma dureza, mesmo tudo. Mas não dá para conviver no mesmo aquário. Eu quero montar um aquário dessa magnitude plantado futuramente. Aqui é para venda, né? Para escolha. Um skingo de primeira linha. Olha aqui. Olha esse skingo. Tem a ideia? Uma estrutura dessa. Olha. A coloração vívida. Então, aquele meu cálico ali, ele já é antigo. Os outros peixes pequenos atacavam ele. Agora ele só está no meio dos skingles. E tem outros skingles que vão vir para cá. Amanhã, provavelmente, eu já estou transferindo os maiores para cá. Né? Olha esse aqui. Né? A cauda branca. Olha que lindo. São uns skingles bonitos. Esse é o verde. Né? Ó. Isso faz um espaço, um restaurante, um escritório, um ambiente que necessita de uma harmonização. Vamos dizer, um consultório de oncologia, por exemplo. Você monta um aquário com a fauna certa, a pessoa chega nervosa, ela fica focada no movimento dos peixes, ela entra num transe e acaba se cedendo a uma paz que ela não tinha naquele momento. Então, eu indico a todos aqueles que têm possibilidade de ter um aquário na sua casa. Não precisa ser tão grande. Aqui eu tenho ciclídeos, são peixes mais vorazes. Essa água está amarelada, ficou de xarope, porque temos folhas ali para acidificar a água e troncos, que soltam um ácido chamado tanino. Ele acaba colorindo a água, mas não faz mal ao peixe. E nós temos os outros aqui. Esse aqui está ciclando, eu estou sofrendo com esse aqui, porque a ansiedade de botar peixe é muito grande. Então, eu tenho peixes diversos aqui que teriam que estar separados. Mas, no momento, eles estão dentro da mesma colônia. Esse pé aqui, quem tem muita dificuldade, quer fazer uma decoração, pitangueira. Descasca ele, não tem muita preocupação de botar, secar, tratar. Pode colocar, ela não tinge a água, ela solta um sumo, que os peixes adoram. Aqui, o quingo que vai lá para o outro, olha o tamanho daquele lá, olha o tamanho desse. Não sei se eu tenho outro, para mim alegar que eu tenho outro aqui. É uma... Cadê ela? Cadê ela? Aqui no escuro não dá para ver. Uma outra qualidade de peixe. Eu tenho muitos tipos de peixes diferentes, porque esse é aquário comunitário. Mas o ideal é você manter sempre os peixes da mesma faixa de pH e peixes que não se conflitam. Sabe? Que não tenham problemas de... de... de briga. Tá? Eu fico aí agradecido àqueles que dão atenção para os vídeos. E com o filtro UV, a água vai estar sempre buscando manter-se clara, né? Mas a evaporação, vocês têm que entender que existe, ó. Olha a altura da água aqui que abaixou. Dois dedos. Dois dedos você tira pela dimensão, você perdeu 20, 30 litros ali. Eu vou repor agora, tá? Estou tirando desse, porque está bem ciclado. Para um peixe só é muita água, né? E vou distribuindo nos aquários. Um abraço para todos. Boa noite.